A emoção é grande ao lembrar do amigo e colega de trabalho. Um excelente companheiro, nós já passamos noites, madrugada em serviço e eu estou sentindo ter acontecido isso com ele. Marneison de Souza tinha 35 anos e há dois trabalhava na Saneago, na parte de obras. Ele foi velado nesse cemitério na saída para a Bela Vista de Goiás. Marneusa contou que o irmão amava o trabalho, apesar de às vezes ter medo. Às vezes ele reclamava do local que ele trabalhava, ele tinha um certo tipo de medo, que a gente não sabe explicar que medo era isso, ele tinha muito medo. Guilherme Henrique Costa e Silva, de 24 anos, também morreu soterrado. Ele foi velado no cemitério de Aparecida e recebeu a visita de vários companheiros de trabalho. O acidente foi na tarde de quinta-feira. Os bombeiros gastaram mais de duas horas para retirar os corpos, debaixo de cerca de 20 toneladas de terra. Nesse vídeo, é possível ver o trabalho para que os bombeiros conseguissem chegar até as vítimas. Como é uma grande quantidade de terra, são várias toneladas, ela pode sofrer algum trauma, como uma lesão na coluna cervical, ou uma lesão nos membros superiores, inferiores, ou até asfixia, né? Porque não consegue ter oxigênio suficiente para a manutenção dos sinais vitais. Um dia depois, o cenário é outro. Neste local aqui, é onde havia o buraco de aproximadamente 6 metros, onde os trabalhadores foram soterrados. Hoje, não há máquinas, não há outros operários. Do lado de fora, ficaram apenas as escoras. Escoras são os equipamentos que são usados justamente para impedir que a terra ceda sobre quem está trabalhando. E foi justamente no momento em que os operários se preparavam para poder fazer a colocação dela que o acidente aconteceu. De acordo com os bombeiros, os dois operários foram resgatados com capacetes. Eles estavam usando capacete, bota e o jaleque da empresa. O que a gente pôde observar é que a blindagem, a escora blindada de aço que precisava estar no local, estava no local. O rampeamento, que é uma medida de segurança, também foi cumprido, estava no local. Então, à primeira vista, a gente entende que os procedimentos de segurança foram executados. A obra, que tem 13 quilômetros de extensão, é para ligar o complexo Mauro Borges ao Meia-Ponte e diminuir a falta de água na capital no período da seca. As obras devem ser retomadas na semana que vem. A Saneago vai investigar as causas do desmoronamento. A gente trabalha sempre dentro dessas normas técnicas. Os engenheiros responsáveis zelam por isso, a empresa tem um cuidado danado com isso. Mas, lógico, às vezes sempre há espaço para a gente tentar encontrar uma forma de melhorar. A gente vai avaliar o fato, verificar. E se houver algo que possa ser feito, a empresa não vai medir esforços para isso. A polícia científica esteve no local do acidente e vai fazer um laudo em até 30 dias, mostrando se as condições de trabalho e normas haviam sido cumpridas.